Sousi Ai ninguém tenta fazer pra mim Se que é triste ninguém tenta rir Ranja caro ninguém desfarmada Sob o amor de mil brasas com fama Ranja damas com bagatidana Sob as obras com fama de máfia Devo os pés pra tomar num otário Caquele que escarava pra mim Mas, foi morre que eu escrevo já Mas, 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 mas Mas, mas, mas Mas, mas Escarava pra mim Mas Não tem Escarava pra mim Enfim Na amor de mil Não coque, não coque, não meque Todos os mocos, sabe? Não está dentro de festa, sabe? O que está tudo com o sabe? Na discoteca pega um nome ou se rica a pussar Ei, que importa a bonita ou a feia? Se me guarda, se banha, se reia Te levavo, não posso tosar Puta a casa, amor na coladeira Canta a zara e me que está pronto Chega ali perto, me engraconto Sabe, sabe, sabe A minha gente ainda faz em paz para mim Fica triste, me engraconto, me engraconto Ranja que a runha, me engraconto, me engraconto Só para morrer, me prendas por fama Ranja de almas por uma catidiana Tabas almas por fama de máfia Tabas pretas chamando um otário Que aquele que esforava por mim Mas, para morrer, que escreveu de amarrar Mas, mim, mas, mim, te creio, está Só se sai, sai, sai Mas, para morrer, que escreveu de amarrar Mas, mim, mas, mim, te creio, está Só se sai, 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 sai Mas, mim, mas, mim, mas, mim, te creio, está Mas, sim, mas, mim, mas, mim, mas, mim, que Matthieu Cas, mim, mas, mim, mas, mim, te creio, está givenacha. A minha bolacha A minha bolacha A minha bolacha A minha bolacha Minha raporto, moha cruz as que dentro do coração doem Que a minha esponha de fogo é dizer sim Minha raporto, moha cruz as que dentro do coração doem